Bom dia, boa tarde, boa noite para todos para assistir esse vídeo. Hoje estamos aqui colocando torta, aqui a sobra da engorda do galho, desse touro, dessa vaca. Aí sobra e a gente coloca aqui os bezerros também. Estou aqui hoje, mas meu velhinho aqui, hoje é dia dos pais, trabalhando mais ele aqui. Torta seca, já está cismado, está curto já, está escabriolando, passando a... Já tem uma mania de pisar de não deixar a vaca velha fundir. Mas eu vou tirar ele daí dentro. Para! Ó! Eu vou botar. Ela também é bruta, tirou a tábua da... Aqui a gente está colocando, ele é seco. Aqui a gente está colocando, ele é seco. A gente coloca água naquela caixa ali, ó. Já a torta a gente gosta de colocar seco, porque se botar ela molhada e ele não comer toda, aí azeda. É diferente do que eu coloco para os porcos ali, a outra ração, porque a outra eles não deixam nada no coxo. Agora esse aqui, se a gente botar um balde desses grandes, se colocar molhada eles deixam. Aí azeda aí não é bom. É bom colocar seco que eles vão comendo de acordo com a vontade. Eu quero desejar um feliz dia dos pais a todos aí, que vão assistir esse vídeo. Tenha muita saúde, paz para todo mundo aí. Que possa vencer essa doença nesse país e nesse mundo aí que está ajudando muito as famílias, né? Aí, tinha muita gente perguntando, queria ver como é que estava a evolução da engorda deles. Aqui o todo já está bem adiantado, a vaca é porque ela estava sofrida. Ele está bem gordo já, já tem 15 dias que a gente colocou ele na engorda. Então, ele está desenvolvendo bem. Está ficando bem forte. Ela já melhorou bastante. Porque ela estava feia essa vaca, estava magra. Estava bem sofrida. A gente teve que apartar o bezerro dela. Tentei aqui do outro lado o bezerro dela. O bezerro dela é esse aqui, ó. Esse aqui é o bezerro dela. Os outros a gente apartou das mães também, porque senão está ajudando muito o gado. Eles mamando desse tamanho aí, a gente tem que apartar. E aqui a gente coloca a palma no coxo para eles. Coloca a tarde. Eu fiz um vídeo ontem também mostrando, jogando para eles ali para as cabras e eles comem junto. Mas também a gente bota separado para eles. Para eles envolver. Olha o fogo aqui quando aqui eles estão com medo. Mas graças a Deus está desenvolvendo bem. Enquanto eu cheguei aqui ele já estava escabriolando. Então ele está ficando foda. O animal quando começa a escabriolar é porque ele está sadio. Vai ver que ela já começou a dar melhorada até na pelagem dela. Ela estava feia essa vaga. Magra, magra, magra. Até que eu vi de perder ela. Aí foi para engorda e ela já está bem desenvolvendo. Essa torta. Ela é produzida aqui mesmo na minha região, aqui em Juazeiro da Bahia. Pela arassar. Uma torta muito boa. Tava em falta moída. Eu gosto da moída. Mas estava em falta. E aí eu comprei dessa. Comprei a 57. O saco. E torta ela. A ração no geral deu uma subida grande esses 15 dias. Quando eu comecei a botar ele na engorda. Eu comprei a primeira vez a 49. Já visto. E hoje. Semana passada eu comprei ela a 57. A torta. E ontem eu já comprei ração para os porcos. A lei já. Um valor. A soja a 115. O milho moído a 61. Saco de 60 kg. Fareira de trigo a 32. Deu uma subida grande aqui na região. Entra no período de seca. Para a gente. Aí os caras aproveitam para subir os preços. É complicado. E o país. Uma safra gigantesca na agricultura. No milho. Na soja. E o pessoal aumenta o preço. É complicado. Só quem estuda é um produtor. Quem cria. Criador aqui vai. Pagar a conta. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Estão deixando os comentários. Like. Olha o clima. Invernando rapaz. É um clima complicado. Olha o outro gado chegando ali. Está invernando. Isso é quase todo dia. Isso é ruim para os animais que adoecem bastante. Os caras aprendem principalmente. E ouvindo. Valeu meu povo. Tchau. 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 Tchau.